Londrina registrou seis novas mortes pela Covid-19 desde aquele último boletim que a gente trouxe na sexta-feira, né? Esses são os novos números aqui, ó. 1.070 casos confirmados, 62 mortes. No Paraná, 14.336 casos confirmados, 442 mortes. A idade dessas novas vítimas varia de 46 até 95 anos, todas elas com algum tipo de doença crônica, pelo menos é isso que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Meio dia e 34.